Ela é troback, se sabe a letra já chega cantando Ela é troback, se não sabe a letra então chega dançando Ela é troback, se não quer dançar então chega pulando Ela é troback, é só chegar Ela é troback Concordo com o Nietzsche A vida sem música seria um erro Um acorde e um beat A rima sem música seria um texto Tem que ser única, orgânica, mecânica Acústica, harmonica, sinfônica Não importa, é música Mistura no som, pica-pica-rom Quem foi cá? Obrigado, meu que sante vai entrar na fila Mas você sabe, hoje eu vou espancar minha mochila Que tá aqui na minha frente, que não tem nenhuma proposta Eu tenho que agir e tija, fique assim que o dono nas costas Vai, não, tem problema não, seu peso ainda é leve Eu nem sei que te matar nesse sante, então você bebe Eu te pergunto uma coisa, bora, pode ir pra E aí como você faz, sem outro lado, vai ajudar É de outro lado, vai ajudar, é mó besteira Tirando um empolpar, cê tava com mó tremedeira É isso que eu faço, parceiro sem asneira Parecia ter um operador de brindadeira É isso que eu faço, parceiro sem neurose Cê sabe, na cara desse mano é retchote Porque te mato com rima e não com brote Salve 2K, eu também tô com escoliose Esse mano tá de brincadeira Nesse em frente fala a mesa que eu sou com uma pitadeira O que você não entende é que aqui é só papo rap Pitadeira porque minha rima quebra até concreto Pode quebrar até concreto Infelizmente, parça, que você só tá de bofe Posso fazer a tradução do inglês avançado Cê não quebra, pois com o microfone eu sou tipo The Rock Você é tipo The Rock Depois fala tal que tô aqui por bofe Mano, cê não entende que você é um fracassado Quando eu quebro os concretos, cê é zero sonho O concretizado Zero sonho, o concretizado Mas esse edifício aqui não é demais Pois falo que na base você não entra Gás travesseiro no caderno Eu nunca tive sonhos reais Nunca teve sonhos reais Fala mais Eu curti chorar o tempo inteiro Mas não é capaz Não vou te ajudar Cê vai sair deprimido Cê vai ter que até tomar um comprimido Batalha pro terceiro Tchau 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 Tchau